Eu era policial militar, eu tinha uma vida super corrida. E aí um dia eu tava indo levar a minha filha Ana na escola e ela me questionou no carro, falou assim, mamãe, será que tem algum trabalho que quando eu crescer não vou precisar deixar meus filhos tanto tempo na escola? E aí a voz engasgou. Será que tem? Na hora eu me peguei pensando, né? Eu falei, filha, se tiver, a mamãe vai procurar pra eu poder ficar com você esse tempo. Tenho três filhos, o Cauã, de 16 anos, a Evelyn, de 11, e a Ana Clara, de 6 anos. Eu embarquei nessa de ser policial militar por conta da estabilidade financeira. Meus filhos estavam crescendo e eu tava vendo o tempo passar e eu não conseguia acompanhar. Então eu sempre gostei de artesanato, mas eu curtia como um hobby. Eu sempre levei paralelo a minha profissão até que eu conhecia a Educar. Eu assisti um curso maravilhoso da Fernanda Lacerda e aquilo ali mudou a minha vida. E aí chegou um momento que eu falei, e agora? Eu vou ter que escolher ou ser policial militar ou ser artesã. E aí o amor pelo artesanato acabou falando mais alto e eu falei, não, vou ser artesã. E eu via que a Ana Clara, ela tava certa. Então, na verdade, a vida não era só acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar. Tinha que ter mais cores, assim. Tinha que ter borboletas no estômago, né? Não era só ter as coisas, era ter momentos também.